Os olhos para cima. Bom, a primeira intervenção é o ABC. Como é que funciona? O Carlos, este jovem idoso, vai buscar alguém à plateia e essa pessoa só tem que nos dizer letras do abcedário. Agora como? Nós vamos improvisar com três personagens que vocês vão dar e à medida que estamos a improvisar, cada vez que algum de nós fizer este gesto, a pessoa diz uma letra qualquer do abcedário. Nós pegamos na letra e começamos a frase com a letra que foi dita. Impressionante, não é, Dona Anabella? Bom, vamos a isto. Carlinhos vai buscar um voluntário, mas voluntária é para nós. Os senhores falam-se, por favor. Um aplauso para ela. Sim senhora, agora eu fico aqui à espera. Amanhã você faz assim. Traz uma saia curta, vai ter comigo sendo 9 da manhã... Sim. Como é que eu irei de beijar isto? E peço de joelhos, sempre de joelhos... Mau, 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 isto de joelhos é uma piada. Isto de joelhos é uma piada, porque eu sou pobrezinho, mas vivo... Gui. Gostava de viver a quinta da porra. Você não veste? Está mais bem. É, senhor. É minissaias, não veste? Ah pá. Não veste? Ahn... B. B. Bora lá fazer aqui um acordo. Não há acordo! Você veste uma minissaias e trabalha para mim. Se não veste a minissaias... Sim. Confirmado, pronto, não veste a minissaias. Eu chego à acordo sim. Eu uma vez trabalhei como ucraniana. Está boa, boa, boa. Como é que ela se chamava? É... Énster. Isso não era Suécia. Não, não. Suécia. Eu não gosto das gajas da Suécia, pá. Elas me erram muito com o frio. Sério? A primeira bagagem da Suécia com um metro e noventa e tal. Ah pá. Se o senhor não diz que vão ao pé de mim... Sim. Zazivar a gajas. É a Suécia. Zazivar. Zazivar. E não queria trabalhar, pá. Qualquer coisa, pá. Fazia um bocadinho de calor, já não queria. Ele estava e estava ao frio. Ah pá. Chega um cliente, para casa um gajo até com um papel. Olha, daqui que acabou. Um gajo cheio de papel, diz ela assim para ela. E eu a ouvindo atrás de um cabra. Eu pus-me atrás de um cabra ao vivo. E diz ela assim para ela. Tem. É assim. Pode ser oral. E ela, avisa para ela. E ela, avisa para ela. Chega. 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 Obrigado.